É isso aí, entramos aqui na Rodrigo dos Santos, hoje já é 17 de janeiro, agora 6 horas 42 minutos, temperatura já tá quente e pode notar que não tem muita gente não, tá certo que é janeiro também, em janeiro é início de mês, início de ano, estamos na segunda quinzena desse janeiro, mas é isso. É assim ó, o pessoal tá, estão andando, mas aqui é rua de carro galera, aqui passa carro. Rodrigo dos Santos, deixamos ali a rua Henrique Dias pra trás. É isso aí ó, hoje tem pouca gente comprando hein, tem pouca gente gastando hoje aqui no Brás, não tem muita gente não, vou analisar bem copado com a segunda e terça-feira, hoje tá tranquilo. Aqui já estamos na quadra entre a Elisa Whittaker e a Conjunto Doro.